A gente, por uma questão religiosa, não tinha televisão em casa. E nunca tivemos. O meu sonho, ser narrador de futebol. Pra fazer aquelas narrações mesmo. Pela ponta direita, invertindo o cara. Se ou você vive com muita dificuldade dentro de casa, como a gente já passou, ou você libera as crianças pro mundo. Era comum isso acontecer. Com 14 anos, eu já tava indo embora. E essa carta, a minha mãe escreveu pra mim, quando eu os deixei em Minas. Eu vou ler um trechinho pra vocês. Tá aqui, ó. Eu tenho um lado, acredite, meio tímido da minha mãe. Do outro lado, eu tenho essa coisa da ousadia do meu pai. Olha que jovenzinho, ó. 18 anos, primeiro emprego numa rede profissional. A Radim Passom. O programa que eu apresento, o Primeiro Impacto, embora seja um programa policial, é um programa leve. Porque eu tô risada, eu brinco, eu conto piada. A pessoa vai me criticar nas minhas redes sociais e quer que eu não fale nada? Pode falar mal, não tem problema. Mas tem que estar preparado pra ouvir de volta. E aí a gente se casou agora no programa dele, Ana. Um casamento transmitido pra todo o Brasil. É um prazer muito grande estar com você pra esse bate-papo. Tô muito feliz pelo convite. Eu nunca imaginei que na minha idade eu ia possuir tanta coisa. Ansiedade, nome sujo, dor na coluna, falta de ar. Minha vida é igual um forró. É dois passinhos pra frente e dois pra trás. Você vê, né? Que ele é um cara que tem o quê de comédia, mas que teve uma história também de vida. Ralou pra chegar onde chegou. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar a partir de agora. Chamando aqui o nosso querido Darlison André Dutra. Muito bem-vindo. Ei, Lu, obrigado. Muito obrigado. Tá aí, tá vendo um detalhe que pouca gente sabe, né? Quando, às vezes, eu vou postar alguma coisa oficial que tem um documento meu, as pessoas falam, você tem André no nome? Que a gente fala na televisão Darlison Dutra. E curioso que eu já fui só André. Meu nome tem uma história meio maluca. Por quê? Darlison André Dutra, né? Lá em casa todo mundo tem nome, dois nomes, na real. Muito bom, né? Os dois nomes. Exato, Ed. São os nomes meio bagunçados. Tudo com D. Davidson Carlos, Dalbert Samuel, Darlison André e Douglas Daniel. Pois eis que eu não gostava do André. E por uma fase da minha vida, eu tinha tanta vergonha do André, eu não sei porquê, que eu não assinava André. Eu abreviava o A. Até que o meu irmão, que foi meu grande incentivador na área da comunicação, e eu comecei no rádio, ele falou, cara, eu tenho um nome bom pra você. O seu nome vai ser Andrezão. Eu falei, você tá louco? Não, porque aqui na rádio tem um cara que é famoso, ele ficou famoso por ser o Marcelão. Você vai ser o Andrezão. Mas eu nem gosto de André. Ele falou, cara, confia em mim. Pois eis que eu virei o Andrezão na época. E eu era só um garoto de, sei lá, 16 anos, de Andrezão, não tinha nada. Durou pouco tempo. Mas quando eu fui trabalhar profissionalmente, primeiro foi na rádio, eu virei Darlison André. Tanto é que se você for buscar vídeos antigos, quando eu era locutor lá em Minas, profissional, começo da minha carreira, eu era o Darlison André. Ninguém me conhecia como Darlison Dutra. Quando eu vim pra televisão, os primeiros passos aí que eu decidi mudar pra Darlison Dutra. Mas hoje eu também sou conhecido como Mineirinho, que Darlison é um nome difícil. As pessoas ficam tentando falar meu nome, tentando lembrar. Eu falei assim, olha, não sofra. Fala Mineirinho que tá tudo certo. É um prazer muito grande estar com você pra esse bate-papo. Tô muito feliz pelo convite e muito feliz por revisitar o meu passado. Confesso que eu fui abrir a caixinha ali de lembranças, de memórias, coração apertado, aquela lágrima lá no fundo do rosto, mas vai ser um papo gostoso. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. O fundo do baú tem muito isso. A gente vira e mexe, tá falando aqui, Darlison, que só de você ir procurar os objetos, você já faz uma viagem, né? Já é gostoso a partir daí. Porque é gostoso rever essas coisas, né? É verdade, porque, sei lá, no dia a dia, principalmente agora, com redes sociais, a gente vive muito agora. É muito instantâneo. As coisas se perdem com muita facilidade. E aí você tem tudo no digital. Você vai ver uma foto antiga, você abre o seu computador ou entra na sua galeria. Mas é diferente, né? Quando você pega uma foto e aí você tem o tato nela, né? Você pega... Às vezes o cheiro te traz uma lembrança. Então, você pega uma carta, o amarelado, isso aqui digital nenhum vai reproduzir. E a sensação do toque, né? Às vezes do cheiro, da cor, da sua letra, como era na época, porque isso muda também. Eu acho que é uma viagem emocionante. De vez em quando, todo mundo deveria fazer, sabe? Para lembrar as origens. Porque, às vezes, a gente esquece da correria do dia a dia. E você vê o quanto você mudou, para melhor ou para pior, né? Sim, sim. Dá uma olhada em tudo de bom que já aconteceu, muitas vezes. Porque a gente guarda as boas recordações. Eu já vou pedir para você mostrar essa foto aí, porque agora a gente ficou na curiosidade. E a carta também é que você mostrou. Bom, para começo de conversa, além dessa história do bônus, que já foi ótima, essa abertura. Mas também, com tal que talvez ainda algumas pessoas não saibam, que você é de uma cidadezinha muito pequenininha de Minas Gerais, chamada Pingo d'Água, gente. Pingo d'Água. E dali você foi, enfim, começando a sua carreira no rádio, como você falou, tal. trilhando aí um caminho que te levou para fora de Minas Gerais. Hoje você mora em São Paulo. E eu sei que essas fotos aí, pelo que eu vi, já parece que é coisa de família, né? E queria então que a gente começasse a partir daí. Ah, e também a data do seu aniversário, 1º de dezembro de 87. Eu também gosto sempre de falar aqui para situar o pessoal. É um sargitariano, né? É isso aí, não. O sargitariano, raiz, no sentido de ser livre, que é o oposto de raiz, né? Porque o sargitariano não cria raiz. Ele é o da liberdade. E é meio contraditório, porque assim, você vê, eu peguei fotos de família, porque eu sou um cara muito família. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara muito desprendido, no sentido de que eu valorizo essa liberdade de conhecer o novo, de explorar, de me jogar, de ser ousado. E imagine que não bateria essa minha identidade sargitariana com uma cidade de 4 mil habitantes, né? Porque o que você tem para fazer numa cidade dessa? E aí, aquele era o meu mundo, mas eu achava pequeno demais. Eu queria sair, eu queria explorar. E aí, assim, a minha história é... Eu sou filho de pais muito humildes, muito simples. O meu pai, hoje, ele é taxista, mas a vida inteira ele mexeu com comércio. Ele teve uma lojinha pequena na cidade, a minha mãe, dona de casa, cuidando de quatro filhos, escadinha, com a diferença pouca de idade. Quatro meninos. Hã? Quatro meninos. Quatro meninos, é. Todos os homens, é. Quatro meninos. E aí, o seguinte, você não tinha perspectiva na cidade. E o meu pai sempre, embora morasse na cidade pequena, sempre foi um cara muito... Mente aberta, sabe? Eu acho que ele passou um pouco disso para a gente. E aí, os filhos foram criados para o mundo. Tinha idade suficiente para ir trabalhar com algum tio? Vai embora. Leva daqui. Até por uma questão financeira, Lu. Porque você manter quatro crianças, né? Com todos os gastos que você tem, né? Ou seja, seis pessoas numa família em que apenas o homem trabalha... Meninos, imagina. É muito difícil. Então, assim, ou você vive com muita dificuldade dentro de casa, como a gente já passou, ou você libera as crianças para o mundo. Era comum isso acontecer. Então, primeiro saiu o meu irmão mais velho, aí depois saiu o segundo. Eu sou o terceiro. Eu fui o que saí mais jovem de todos eles. Porque com 14 anos, eu já estava indo embora. Tudo bem que eu fui morar com a minha avó, mas foi ali do lado, foi uma cidade ali próxima, mas depois disso eu nunca mais voltei para casa. Fui morar com a minha avó, porque eu já estava trabalhando numa outra loja, que eu recebi um convite, né? Porque eu... Você vê como a vida dá voltas, né? O meu pai, no começo, ele deu uma oportunidade para um rapazinho lá na cidade. Pois é que esse rapaz cresceu, ficou rico, né? Construiu várias lojas e ele decidiu retribuir empregando o filho do meu pai, no caso eu. Ele falou assim, olha, gostei muito do seu filho, eu vou abrir uma loja aqui na cidade vizinha. Eu sei que a sua avó dele mora lá. Eu queria que ele fosse trabalhar comigo. Pois bem, eu fui e nunca mais voltei. Com 14 anos de lá, fui trabalhar com o meu tio, também em loja, comecei a fazer a área de locução, que foi o início da minha carreira. Fui morar com o meu irmão na Bahia, voltei para Minas, resumindo, 14 cidades, 15 com São Paulo, 15 cidades, até então, que eu tenho 10 anos aqui em São Paulo, hoje eu estou com 34, ou seja, 15 cidades até os 24 anos. Agora eu acho que eu sosseguei. Será que vai ficar em São Paulo mesmo? Isso é o que veremos, né? Oi, está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho assim. O YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? E olha, difícil, né? Com tantas mudanças, você conseguir fazer o seu baú, né? De recordações. Você estava comentando isso, porque realmente muda... A gente sabe, quem faz mudança vai deixando coisas pelo caminho. E outra, quem gosta de liberdade tem que ser leve, né? É, tem que se desprender. E é muito isso, né? Primeiro que não dá para você sempre ter uma bagagem grande. Então você pega um pouco de bagagem de onde você está no momento e você deixa um pouquinho de onde você esteve antes. E com essa questão de mudança, algumas coisas se perdem, né? Outras coisas você substitui por novas. E eu decidi, e eu falei assim, olha, se for para ter recordações antigas que não dá para levar comigo, que fique na casa dos meus pais. Porque se tem um lugar que eu tenho raiz, que eu tinha, né? Porque agora eu tenho porque eu sou um homem de família recentemente. Então eu vou começar a criar raiz agora. Mas até então, a minha raiz era pingo d'água. Porque eu rodava o mundo, rodava o Brasil e sempre voltava para pingo d'água para visitar meus pais, para visitar a minha família. Então assim, o que eu tenho está lá. O que eu trouxe aqui são mais, são coisas assim, menores de espaço, mas são coisas muito significativas para mim. Eu quero começar então por essa carta aí, que estou curiosa para saber o que é essa carta, essa foto também. Não sei se eram seus pais ali que deu para ver de relance. É isso mesmo? É assim, vamos lá. Vou começar pela carta. Tá bom. Eu guardo com muito carinho porque foi minha mãe que me escreveu. Eu fico imaginando hoje, que eu, de certa maneira, sou pai, o quão difícil é para os pais deixarem os filhos embora. Às vezes não é nem questão de deixar. Simplesmente, mãe é padecer no paraíso. Porque ao mesmo tempo que você está no paraíso, você sofre tanto, principalmente quando os filhos vão embora. E essa carta, a minha mãe escreveu para mim quando eu os deixei em Minas. Porque mesmo morando fora, eu estava ali do lado, sempre visitando, final de semana. E quando eu fui para a Bahia, que era, sei lá, mil quilômetros, muito mais mil quilômetros, era muito difícil de você rever, a minha mãe escreveu. Eu vou ler um trechinho para vocês. Está aqui. Darlison, gostaria que você ficasse mais um pouco conosco. Mas não foi possível. Estamos orando para que você seja bem-sucedido no seu novo serviço. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e que você continue sendo esse filho maravilhoso que é. Agradeço a Deus por você existir. Seu pai recebeu a posse de vereador, porque meu pai foi vereador na cidade também. Hoje, domingo, estamos felizes por essa vitória. Estou mandando essa calça? Mãe, né, gente? Mãe sempre preocupada. Meu filho põe em casaca. Ela mandou a calça. Estou mandando essa calça para você. Espero que se lembre da gente. Obrigado. Beijos. Te amamos muito. Mamãe ama muito os filhinhos. A parecida está aqui. 9 de janeiro de 2005, que foi quando eu saí de Minas. E a minha mãe, o Lué, a minha mãe é meu porto seguro. A minha mãe, eu acho que é o meu contato mais próximo com Deus. É uma mulher, assim, de muita fé, sabe? E ela sempre está orando, sempre está pedindo, me colocando nas orações. E eu tenho certeza de que muitas coisas que eu conquistei, porque a gente não conquista nada sozinho. e os meus pais são evangélicos, são de muita fé e a vida deles são os filhos, mesmo de longe. E a minha mãe é aquela que sofre calada, sabe? Ela sente a dor, mas não transparece, porque para ela a felicidade dos filhos vem antes da dor e da tristeza da mãe. Então, eu já vi muitas vezes minha mãe chorando por dentro, mas sem transparecer. E está tudo bem, meu filho, vai. Você tem que ir mesmo. Eu te apoio. A gente vai estar aqui para quando você voltar. Então, para mim, aqui, a dona Aparecida, é essa aqui. E aqui, o seu Edmilson. Essa foto foi da minha formatura do ensino médio. Essa foto foi da minha formatura do ensino médio. Meus pais foram lá. Está aqui essa. E essa aqui é da minha outra família que me adotou, que é o meu tio, irmão do meu pai. Tia Nani, a tia Glícia e a Larice, que é a minha prima. Porque é isso. Quando você sai de casa, tão jovem, quatorze anos, você tem que ser abraçado por algumas pessoas que é só um menino. sabe, eu me achava super adulto, eu não me achava um jovem. Não, eu sou capaz de enfrentar o mundo. Mas hoje eu fico vendo a idade das crianças de quatorze anos que são crianças. Eu falo, cara, como assim? Eu fui sair da segurança, do Porto Seguro, que são os meus pais, para me aventurar. E aí eu fui abraçado nesse caminho. A minha avó, os meus tios, que me deram uma boa base de educação, de construir o homem que eu sou hoje. o meu irmão, que na verdade foi o meu maior influenciador na área da comunicação. E aí essas pessoas, no final, quando você vai fazer uma análise, você fala assim, ah, eu tenho um pedacinho de cada um deles, né? Eu tenho um lado, acredite, meio tímido da minha mãe, mas ao mesmo lado, do outro lado, eu tenho essa coisa da ousadia do meu pai, que é muito brincalhão, carismático, gosta de fazer piada. E é um cara que também se jogou no mundo muito cedo. Então, acho que eu sou uma boa mistura dos dois. Agora, timidez, Darlison Dutra, eu vou te falar, cadê? Então, não sei se é introspecção, eu não sei o que é. Você é um sadista, você adora, não só quem te vê no jornal, mas especialmente até nas suas redes sociais, você é um cara que está sempre brincando e está bombando com isso, aliás, né? Você tem vídeos aí com milhões de visualizações, fazendo graça, fazendo piada, levando essa coisa autoastral para o ar, né? Mas você sabe que eu acho que é o seguinte, que a vida, não digo que me obrigou a ser quem eu sou, mas me fez dar meus pulos, né? Porque eu lembro que na minha infância eu era absurdamente tímido. Sabe aquela coisa de apresentar? Eu estou dizendo criança, sim, até os 10 anos. Ah, esse aqui é o meu filho, dá oi. Eu escondia atrás da saia da minha mãe. Eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, de falar com as pessoas. Só que o seguinte, você não pode ser assim. Quando você sai de casa e você vai para um lugar novo, você tem que fazer amizade. Não importa se você tem vergonha de falar com alguém, você é obrigado ou então o mundo te engole. Vai aprendendo e você vai colhendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E realmente, hoje eu sou esse cara que assim, quando eu falo que eu sou tímido, ou que eu já fui tímido, as pessoas têm essa reação que você teve, Lu. Como assim, meu? Eu vejo os vídeos, mó zoeira. Hoje eu estou viralizando muitos vídeos no TikTok, no Instagram, no Quai, estou nas redes sociais. O programa que eu apresento, o Primeiro Impacto, embora seja um programa policial, é um programa leve, porque eu dou risada, eu brinco, eu conto piada. Então eu sou esse cara aí. A meta é concluir a semana sem terminar dentro de um camburão ou de uma clínica psiquiátrica. Não garanto, mas eu prometo que vou tentar. Como é que você consegue essa receita de estar em um programa de polícia e ainda ser leve, e ainda fazer graça? como é que essa mistura funciona e isso está dando certo? Então, no começo foi muito difícil, porque esbarra. Até numa questão jornalística, você como jornalista sabe, quando você vai para a faculdade, o jornalista, eles colocam como se fosse aquela figura exemplar, aquela figura intocável, séria e que a comunicação tem que ser passada dessa maneira. Só que eu vejo o jornalismo além da notícia. Eu vejo o jornalismo como comunicação. A gente tem um programa hoje, o Primeiro Impacto, de seis horas. Eu não vou conseguir prender a atenção das pessoas durante seis horas só lendo notícia. e a gente vive num mundo cão que pelo menos é o que eu retrato no meu programa que tem muitas tragédias. Imagina só a vida dessas pessoas que me assistem se forem para o trabalho carregadas de tanta tragédia. Então, eu falo o seguinte, eu sou leve e eu consigo ser leve mesmo dando tantas notícias tristes. Como eu posso fazer com que as pessoas terminem de assistir o programa com a mesma sensação? Eu vou passar para elas o que eu vivo no dia a dia, né? Porque quando desliga a câmera, quando você não está com o microfone, quando não está com o rec, quem é o Darlison? Quem é o Mineirinho? É o Mineirinho que conta piada, é o Mineirinho que faz todo mundo rir, que as pessoas adoram estar por perto. Por que não passar esse Darlison dos bastidores para a televisão? Como? Ah, vamos experimentar. E aí que entra, você coloca um pezinho na água, aí você vê como está. Não, está legal. Aí você põe mais um, mais um, até que lá na frente você se joga. E aí eu tive a oportunidade de realmente mostrar quem eu era, porque eu vivia aprisionado, sabe? Eu vivia aprisionado. E o SBT me deu essa oportunidade de mostrar esse outro lado. E mais do que mostrar quem eu era de fato, é inaugurar, talvez, um novo jeito de fazer jornalismo, que você não precisa ser sério, mesmo apresentando um programa com temas sérios. Você pode ser diferente. É isso que eu ainda estou construindo. Hoje, tenho o Darlison do Primeiro Impacto, do SBT, que as pessoas acompanham todos os dias. Tenho o Darlison das redes sociais e eles são parecidos, às vezes até o mesmo, porque muitas das piadas que eu conto no jornal eu reproduzo nas redes sociais. E eu tenho pessoas que me conhecem só aqui, no SBT, e tenho pessoas que só me conhecem nas redes sociais. Entendeu? Então, consegui atingir dois públicos diferentes. Às vezes, eles se conversam, porque o mesmo que está nas redes sociais está na frente da televisão, mas nem sempre. Tem gente que me conhece das redes sociais e fala assim, nossa, mas você apresenta o jornal e já me segue há mais de anos, só para você ter uma ideia. É outro público, né? Agora, nunca deu problema isso? Você nunca recebeu críticas por fazer jornalismo dessa maneira diferente? Já. Inclusive, eu até gravei um vídeo numa época, uma trend que estava rolando e vou reproduzir aqui. recebo mensagem da pessoa dizendo mas jornalista precisa ser sério. Eu põe aquela musiquinha nananana, 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 nananana. Se você quer assistir um jornalismo sério, eu super respeito. É por isso que você tem outras opções. Você pode procurar outras opções. Só que já digo que talvez na TV aberta você não vai achar. Porque muitas pessoas estão entendendo que a fórmula está funcionando. Não estou dizendo que eu inaugurei isso no horário da manhã de maneira nenhuma. Já tem, por exemplo, o Marcão do Povo que é um apresentador super popular que sempre fez graça. Mas hoje se você ver pela manhã os horários em rede nacional que competem comigo você tem, por exemplo, o Balanço Geral, você tem o próprio Bom Dia São Paulo com o Bocardi. São jornalistas, são tipos de jornalistas que são muito mais leves. Então, assim, por mais que você queira, às vezes você não vai encontrar porque é um novo jeito de se fazer jornalismo. Então, hoje em dia, eu não ligo para crítica. Às vezes eu pego o print e coloco. E ainda falo, ó, mal amado, imagina, a pessoa vai me criticar nas minhas redes sociais e quer que eu não fale nada? Alguns eu ignoro. Alguns eu coloco lá. Pode falar mal, não tem problema, mas tem que estar preparado para ouvir de volta também, né? Principalmente no lugar público como é as redes sociais. Você pensa em ser ator? Não? Você tem essa vontade de ser cômico, de ir um pouco mais mesmo, virar mais para esse lado? Então, você sabe que pouco antes de eu virar apresentador, eu queria, eu procurei para fazer um curso de palhaço. Não era nem teatro. Tipo, veja bem, porque teatro, tudo bem, tem o lado dramático, inclusive, da coisa. Eu não, eu sei lá. Eu, primeiro, eu queria ser aqueles doutores da alegria, sabe? Que vai fazer graça em crianças que estão internadas em hospitais. É isso aí. Eu sempre admirei muito o trabalho dessas pessoas, porque, assim, eu acho que a minha missão de vida, eu achava, para me enquadrar dentro do padrão pelo qual eu fui criado para ser, do mundo jornalismo da faculdade, de mudar a vida das pessoas com o meu trabalho, melhorar a vida das pessoas com as minhas matérias. E eu acho que o melhorar vai muito além, é colocar um sorriso. Hoje, Lu, se eu abrir o meu celular agora e te mostrar as mensagens, e vou dizer mensagens que eu ainda não li, você vai ver que, de cada dez mensagens, tem duas, três, das pessoas dizendo assim, nossa, hoje eu estava, hoje eu acordei muito mal, a minha depressão atacada. Eu assisti você e eu comecei a dar risada, isso mudou o meu dia. Olha, nossa, eu tomava tantos remédios e parece que comecei a assistir você e eu vou para as suas redes sociais e começo a assistir seus vídeos, não para, e não paro, eu já comecei a diminuir meus remédios, não estou sentindo mais tanta falta. Então, eu percebi que eu estou mudando as vidas das pessoas, mas não é só com aquela matéria que você vai lá e ajuda aquela pessoa a conseguir uma internação, ou que ajuda aquela comunidade a conseguir um asfaltamento, ou um atendimento médico, às vezes é um sorriso, sabe? Sorriso que você tira na pessoa e já muda. Então, eu descobri que a minha missão de vida é ajudar as pessoas através de um sorriso, de uma piada, de uma coisa mais cômica. Mas estamos aí, se você ver minhas dublagens que eu faço no TikTok e no Instagram... Olha só para avisar que semana que vem eu entro em férias, sabe aí? Ok. Como é que eu faço para entrar em contato com você? Espero eu voltar de férias. Tá, mas você precisa resolver alguma coisa importante. No caso, você pode ligar para outra pessoa, né? E se for uma emergência? O 90... Tem gente que fala assim, olha, se eu não conhecesse a sua voz, eu jurava que era a sua, porque são perfeitas. E eu falo assim, é... Será? Alô, o... Direção artística do SBT, se tiver vaga para a próxima poliana, quem sabe eu não faça uma pontinha lá com o Matô. Você está... Ou a praça é nossa, né? Ou a praça é nossa. Você toparia, toparia, né? Você vai, né? Você se joga, né? Claro, não. O SBT me chama para participar de vários programas. O programa do Ratinho eu fui para fazer comédia. O programa... O Celso Portioli, Domingo Legal. Tem o Torta na Cara, tem a Gincana. E eu sou a parte cômica sempre. O programa da Eliana eu já fui várias vezes. O programa Silvio Santos. E sempre com essa pegada. Quando eu me chamo, caso de família e tal, me chamam esperando esse lado do Darlison. Não querem... Se quer um jornalista sério, vão chamar outro. Vão chamar o Marcelo Toys. Vão chamar o Zé Luiz. Mas se querem um cara mais descontraído, né? Que conversa com as pessoas, não só pela televisão, também pelas redes sociais, eles me chamam, né? Se viria no lado do nosso jornalismo, Lu. Darlison, isso foi uma construção, né? Eu sei que o seu segundo objeto tem a ver um pouco com essa sua trajetória que, como você está contando para a gente, começou como um locutor no interior de Minas, indo para a Bahia, enfim. E para chegar hoje a esse jornalismo que você tem essa liberdade e essa segurança pessoal de fazer do seu jeito. E eu queria que a gente falasse um pouco, então, rapidamente dessa trajetória sua por meio desses objetos que você guardou aí no seu fundo do baú. Boa. Desde muito jovem, eu ouvia rádio. A gente, por uma questão religiosa, eu não tinha televisão em casa e nunca tivemos. E hoje eu trabalho em uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. E hoje seus pais te assistem? Assistem. Eu fiz questão de dar a maior televisão possível do mercado e eu quero que eles vejam um filho com orgulho numa TV grande. Mas a gente não tinha televisão porque eram evangélicos, tradicionais e tal. Então, eu sempre consumi muito rádio. E aí, eu dormia e eu e meu pai, a gente sempre foi muito ligado e a gente gostava muito de futebol. Então, eu dormia ouvindo as narrações esportivas AMs de futebol aqui com rádio colado. Eu começava a ouvir, mas eu tinha que acordar cedo, criança, eu dormia. Aí meu pai ia lá, desligava o rádio, guardava, colocava o cobertor e eu ia dormir. Então, assim, o meu sonho, ser narrador de futebol para fazer aquelas narrações, meu, pela ponta direita, invertida no cara, meu sonho. Pois é isso que meu irmão, esse mais velho, falou assim, cara, esse negócio de AM é coisa de velho. Só velho que ouve AM. Para com isso. Você tem que ouvir FM. É outro tipo de locução. A voz é mais grossa. Aí você vai falar, você que está ouvindo aqui, essa é a Jovem Pan, 32526456, aperte sua música, a gente vai tocar. Pá, isso que é jovem, cara. É animal, é legal. Aí eu comecei a migrar. Ouvi FM com o meu irmão. Aí nessa cidade que a gente foi morando, porque eu me mudei muito também junto com meus pais, meu irmão sempre foi apaixonado com rádio. Ele chegava, já fazia amizade e me levava para o rádio. Vem me ver trabalhando. Ele fazia os programas. Até que eu virei o cara do rádio. Como? Chegava na cidade, falei assim, é meu hobby, é minha paixão. Posso falar um pouquinho? Posso apresentar um programa? Posso gravar um comercial? E começava a treinar a voz. E aí o seguinte, aí tudo que era relacionado à voz, eles me chamavam. Isso era muito jovem, tinha 14, 15 anos. Aí tinha apresentação na cidade, com o Palanque, me chamavam para fazer os anunciantes, chamar as bandas. Até que eu fui apresentar um show junto com o locutor, que eu admirava muito, de Governador Valadares, que era a maior cidade lá da região. E eu lá no palco, menino pra caramba, o cara falou, meu, você parece os caras lá de Valadares, você é muito bom, você não parece ter a idade que tem. Ó, faz o seguinte, fala com o seu pai, tá aqui meu telefone, para te levar lá na rádio, para você fazer um teste, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de você. Aí não deu outra. Fui, fiz o teste, aí, sei lá, dois meses depois, abri uma vaga, eles me chamaram. Aí eu fui sair lá da casa do meu tio na época e comecei profissionalmente, no rádio. Aí, onde vêm os meus objetos, que é aqui, que é o meu crachá de trabalho. Olha que jovenzinho, 18 anos, primeiro emprego numa rede profissional, uma rádio profissional, Rádio Impaçom. Tá aqui, admissão, 6 de 2006. Isso foi meu povo, Valadares? Governador Valadares, essa rádio aqui, Governador Valadares. Impaçom, enfim, a sua rádio preferida, o som de Buscatals, I Hate Sport. Ainda é João Neto e Frederico, sai pra lá, e Jamil, saudade do ai, mais uma sequência aqui na sua, Impaçom, que continua, o Super Tarde, levando um show de músicas para o seu rádio, nesta quinta-feira. A sua rádio preferida. Aí, o seguinte, lá tinha também, era um grupo de comunicação, tinha a Rádio FM, tinha a Rádio Globo AM, e tinha a TV Leste, que na época era afiliada da TV Globo. E nessa época, eu tinha 18 anos. Então, o que eu fazia? Na rádio, eu era locutor de FM, que chamava as músicas, agora você está ouvindo o Tchali Brown, um beijo para a Lu, que está assistindo, ouvindo a gente lá de São Paulo. E, e depois que eu saía da rádio, eu ia gravar as chamadas da TV, que era tudo relacionado à locução. Então, aquelas locuções que tinha, assim, hoje, logo após o Jornal Nacional, a nova novela da Globo. Eu que fazia essas vozes locais lá na região de Valadares, né? E aí foi, aí depois, o que aconteceu? Da rádio, desses dois empregos, eu comecei a trabalhar na Rádio Globo, comecei a ter contato com a Rádio Globo e eu comecei a achar assim, gente, eu posso muito mais do que só ficar falando o nome de música e mandando um abraço para as pessoas. Pô, eu sou um cara que gosta de ler, eu sou um cara antenado e tinha a Rádio Globo lá que tinha muito do jornalismo. Eu comecei a vivenciar isso. Eu falei, vou fazer jornalismo, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sempre quis isso para essa área. Quando eu era mais jovem e eu saí de casa e a primeira vez que eu tive televisão foi quando eu fui morar com o meu irmão, eu gravava o Jornal Nacional só o áudio e eu gravava todo o jornal às vezes, transcrevia tudo que o William Bonner falava, que os repórteres falavam e ficava gravando, entendeu? As cabeças. E era meu sonho desde sempre. E falei, agora é a oportunidade. Em Valadares tem a faculdade de jornalismo, vou começar. Aí foram quatro anos. Decidi, no final, sair desse meu trabalho, que eu cheguei a trabalhar também na Rádio Globo, ter o primeiro contato e falei assim, por que não televisão? Porque eu já tinha recebido vários convites para trabalhar na televisão, mas eu sempre fui muito apaixonado com rádio e as minhas experiências com televisão na faculdade não tinham sido boas, sabe? Porque eu falei, mano, câmera não dá certo, eu não consigo decorar as coisas, entendeu? Eu não consigo me arrumar bem, ficar bonito para o vídeo. Ia gravar as passagens, uma suadeira. Eu falei, meu, quem vai assistir uma passagem todo suado, cheio de pizza, debaixo do braço, eu falei, não, eu não quero. Mas aí no final, tanta insistência, eu falei, por que não? Aí, está aqui o meu crachá da Univale, que é a faculdade, como eu estou novinho também, sem barba, olha lá, da faculdade, que eu fui começar a trabalhar na TV universitária, fazendo as matérias para a faculdade. Então, o que aconteceu? Eu larguei dois empregos, que eu ganhava dois salários, para ganhar um salário de estagiário, porque eu falei, sim, tá bom, vou começar um outro caminho, vou começar por baixo. Aí, depois disso, foi. Fiquei só seis meses, aí eu fui convidado para fazer um intercâmbio na Rede Minas, que é a retransmissora da TV Cultura em Minas, que é do governo lá em Belo Horizonte, do governo de Minas, do estado de Belo Horizonte. Eu fui fazer um intercâmbio no final da faculdade, se era em outubro, já estava me formando, ia formar em dezembro, e eu fiz umas matérias lá, assim, menino de faculdade, ainda estou me formando. e, de repente, quando eu gravei, o pessoal falou, não, você não está formando, cara, você tem perfil de apresentador aqui da rede estadual. Olha, você é a nossa aposta, você é muito bom. Assim que você se formar, você vai ter um emprego aqui garantido. Em janeiro, você pode vir que eu te garanto. Eu fiquei todo, né, maravilha. Acabou o ano. Aí, o que aconteceu? A TV Alterosa, afiliada do SBT, tinha uma pessoa que trabalhava lá na Rede Minas também, falou assim, olha, a Rede Minas quer pegar esse menino, e ele é muito bom. Se eu fosse vocês, buscavam ele lá antes. Aí, me fizeram a proposta de cobrir férias em Belo Horizonte, na afiliada do SBT. E aí, eu fui. E aí, era só um mês, virou dois meses, e eu falei assim, eu não vou voltar mais para Valadares. Eu vou catar minhas mudanças, que se for para procurar emprego, que eu já tinha saído lá da TV Universitária, eu procuro emprego aqui em Belo Horizonte. Pois bem, sei lá, dois anos e meio. Oi? Como repórter. Como repórter, já, é, como repórter de vídeo e tudo. Quando o assunto é violência, Sete Lagoas vive seu pior momento dos últimos anos. O alto número de homicídios faz disparar as estimativas na cidade. Dos dois meses, foram dois anos e meio até que o SBT me chamou, vim para São Paulo, e aí, aqui, eu construí minha história em rede nacional, né, comecei sendo um repórter de praça, né, que você vem, ninguém te dá muito valor, né, novato que chegou aí, o moleque, você fala, vai pra madrugada, vai, 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 quebra pedra, vai comer madra, vai quebra pedra, aí você vai trabalhando, trabalhando, daí a pouco eu virei repórter especial, viajava, fazia várias séries, viajei o mundo inteiro, participei das grandes coberturas da minha época, até que, há um ano e meio, mais ou menos, eu fui convidado para apresentar, e é onde chega o meu crachá atual, que aliás, eu nem troquei, que aqui eu ainda estou sem barba, eu estou usando a mesma foto há muitos anos, um pouco desgastada aqui de ficar na carteira, mas está aqui, ó, tem que trocar esse crachá, nossa, eu nem te imagino sem barba, olha lá, precisa, né, não, é outra pessoa, totalmente diferente, e está aqui o SBT, e está aí a minha trajetória, começou lá atrás, só colecionando. Muito bacana, a barba é moda, porque a gente viveu bastante essa moda agora da barba, ou é também essa preocupação que muitos homens têm de ter uma cara mais de homem, ainda mais você no jornalismo, de mais credibilidade, mais seriedade? Olha, é muito isso, e eu sofri preconceito, na verdade, inclusive dentro do próprio SBT, porque eu parecia muito moço, então às vezes eu ia falar com um delegado, falar com um governador, por exemplo, autoridade no geral, barba branca, cabelo branco, aspecto de mais velho, eu sempre jovem, sem barba, e aí toda vez eu falava com meus chefes, porque o que acontecia? Eu saia de férias, eu deixava a barba crescer, eu só desenhava a barba, e eu gostava de me ver com barba, só que toda vez que eu voltava de férias eu tinha que tirar, por causa daquela coisa, jornalista não pode ter barba, até pouco tempo atrás, e eu brigava, eu falava, não gente, eu queria ficar sem barba, não, eu queria ficar com barba, não, é melhor manter, jornalista não pode ficar mudando, se amanhã você quer tirar, até que um dia eu falei, você quer saber? Voltei de barba, cheguei na televisão, falei, vou fazer um teste de vídeo, para vocês verem que não fica feio, peguei lá uma câmera, gravei uma passagem, mostrei para o meu chefe, olha aí se não está bonito, é, tá bom, pode usar, aí depois já faz o quê? Uns quatro anos, nunca mais tirei. Bacana, maravilha. agora eu queria saber, e eu pedi para você, uma recordação de um momento mais atual seu, e que certamente é um momento marcante na vida de qualquer pessoa, que foi o seu casamento com a Marcela Munhoza, aconteceu, aliás, em rede nacional, tem esse fato pitoresco sobre o seu casamento, e eu acho que no fundo do baú, apesar dessa recordação não estar lá no fundo do baú, certamente ela vai ficar no seu baú de recordações, então eu queria que você mostrasse para a gente que objeto você escolheu para a gente falar desse seu casamento com a Marcela. Não, é curioso que o primeiro presente que a Marcela me deu foi um tremo de quatro folhas, sem saber que a gente teria a sorte grande de estar juntos, porque quando ela me deu esse presente, eu já vou contar, a gente era peguete um do outro, a gente era ficante, não tinha pretensão nenhuma, 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 de continuar juntos, e aliás, o fato que nos uniu foi muita conversa de que não queríamos relacionamento, aquele papo. A Marcela, ela na época era repórter do SBT, e a gente se conhecia de corredores, e naquela vida corrida, a gente quase nunca tinha oportunidade de se falar, e quando a gente se encontrou por uma casa que a gente começou a conversar, num fato em que eu fui substituir o Marcão na apresentação, e ela ficou no meu lugar lá na redação, então eu comecei a trocar muita ideia sobre trabalho, e a gente viu que a gente se entendia, e tinha uma coisa em comum, que a gente falava mal de relacionamento, a gente olhava e julgava os casais, não é possível ser tão feliz, eu estou desgostoso, eu não quero namorar nunca mais, quero morrer sozinho, porque eu já sofri muito por amor, relacionamentos longos que não deram certo, e aí começou com esse papo, aí de repente papo vai, papo vem, sai ali para almoçar, sai ali para comer uma pizza, de repente pronto, a gente estava se pegando, mas até então é aquela coisa, pegar sem se apegar, não quero compromisso, porque você já sabe que eu não quero namorar nem você, até que eu saí de férias, estava com férias marcadas, aí eu ia fazer uma viagem, um mês viajando o Brasil, não sei o que, não sei o que, aí ela foi e falou assim, ó, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um presente e tal, e comprou isso aqui, para você colocar na sua mala, mas nada demais, tanto que ela falou assim, é uma etiqueta, para você pôr ali os seus lados, a sua mala está aqui, tanto é que ela falou assim, ela fala isso hoje, eu até pensei em te dar, algo tipo assim, eu pensei em te dar uma cafeteira, mas uma cafeteira, é algo muito íntimo, uma cafeteira é um presente, que parece que a pessoa está interessada, eu não estava, eu queria te dar um presente com um amigo, aí eu te dei só uma lembrancinha mesmo, para você colocar na sua mala, ela fala isso hoje, aí, isso foi determinante essa viagem, por quê? Porque na viagem era o seguinte, olha, eu estou solteiro, se eu for numa festa, pintar alguma coisa, ninguém tem compromisso com ninguém, está tudo bem, pois é isso, que na primeira cidade que eu chego, eu já começo a mandar vídeo para ela, ligava para ela, fazia chamada de, vai, que legal isso aqui, não, lembrei de você, e a gente passou a viagem inteira, se falando, e na volta, foi muito importante isso, porque depois de ficar acho que 20 dias fora, na hora que eu voltei, a gente percebeu quanto a gente estava com saudade do outro, e quanto a gente estava apegado, então, a partir daí, a gente não se largou mais, e aí, é o quê? Um ano e dez meses juntos, né, a gente foi morar junto, com dez meses, que a gente tinha ficado pela primeira vez, não era nem dez meses de namoro, né, e aí a gente se casou agora, no programa de Eliana, num casamento transmitido para todo o Brasil, e, está aí o trevo de quatro folhas, realmente deu sorte para os dois demais, e estamos na nossa casinha, aquele ali, é o buquê, do casamento, que ela mandou eternizar, então agora ele fica ali para sempre, o nosso espacinho do café aqui, que é o lugar que a gente mais ama, a paixão que a gente divide, e a nossa casinha, está aqui, eu, ela, e a nossa pequena de cinco anos. E esse casamento, como é que foi essa decisão, você na hora topou, ou você ficou meio assim, poxa, assumiu um compromisso, na frente de todo mundo, misturando com a empresa, não é de tudo fácil, né? Vamos lá. Falaram, vamos embora, vamos fazer um festão, na minha idade, foram, tipo, dois casamentos, e eu vou te explicar, primeiro que, a gente já falava em casamento, que a nossa vida vai ser juntos, isso a gente não tem dúvida, tanto que a gente se ama, a gente quer formar uma família, mas não temos dinheiro para casar, então, se a gente for fazer alguma coisa, às vezes é um casamento possível, convidar os amigos mais próximos, e se algum dia, a gente de repente tenta começar a fazer uma poupança, daí um ano, dois anos, quem sabe a gente não faz uma festa. Beleza. Eu sou muito próximo do pessoal do programa da Eliana, da produção, porque eu participo muito do programa lá no palco, né? E aí, a Marcela, ela sempre sonhou em casar, sabe onde? No Fábrica de Casamentos, porque ela assistia o programa junto com a mãe dela, e falava, mãe, meu sonho é casar aí. Até que eu falei assim, por que não realizar o sonho da Marcela? Aí, e eu descobri, infelizmente, que o Fábrica, ele não estava sendo mais produzido pelo SBT, tinha parado, e o programa dele, a Eliana tem o quadro do Quer Casar Comigo? Falei, vou sondar. Falei isso um dia, joguei ao vento e esqueci. Até que a produção me chamou, a Fabi falou, dá assim, então, lembra do Quer Casar Comigo? Ah, então, já falei com a Eliana, a Eliana conhece a história de vocês, porque a gente já tinha ido num quadro, o Minha Mulher que Manda, de cozinha lá no programa dela, ela se apaixonou, porque a gente foi o único casal que não brigou, porque o programa, o quadro é feito para os casais brigarem, e a gente brigava assim, super fofinho, sabe? E aí, o Brasil se apaixonou pela nossa história, Eliana falou, não, quero fazer o casamento deles, pode convidar. Só que, é um casamento surpresa, a noiva não pode saber. Aí que estava o grande desafio, Lu. Aí, lá vai eu, primeiro, o noivo, pensar todo o casamento, né? quem vão ser os convidados, como vai ser a decoração, o buffet, o que as pessoas vão comer, e, um dos mais importantes, o vestido da noiva, sem que ela saiba de nada. E aí, as pessoas me perguntam, como você tirou as medidas? Eu passei medida de tudo, me passaram a lista, que tinha medido quase o tamanho do pé, qual que é a circunferência da canela? Quase isso que pediram. E aí, eu montei com a nossa vizinha aqui, que é a melhor amiga da Marcela, tudo uma estratégia, fazendo de conta que a gente ia comprar roupa da China, né? Naqueles sites, e que lá eles pedem várias medidas para não comprar errado. Tiramos a medida, passei para o Lucas André, que é o estilista, peguei mais ou menos referência, eu pegava gente que estava casando, e falei assim, agora, pegava o Instagram, olha aqui, amor, fulano, você viu, fulano foi numa festa de casamento, e botava logo no vestido da noiva. Nossa, mas esse vestido aqui, aí esperava ela falar alguma coisa, se ela elogiava, eu já notava, ah, ela gostou do véu, ah, ela não gostou disso, e passei as referências que eu tinha. Aí foi esse, 40 dias, esse rojão de segurar a boca de todo mundo, de todos os convidados, e ela foi surpreendida, num pedido maravilhoso, que ela chorou horrores, eu também, e a festa foi muito maravilhosa. Aí tem os dois casamentos, porque primeiro esse do programa da Eliana, que foi um casamento para a televisão, né, então você tem, meu, é voltado para a câmera, embora você esteja ali realizando um sonho seu, mas você sabe que é um programa de televisão. Então a gente casou, agora a ficha foi cair, quando a gente foi casar no civil, um mês depois, fomos no cartório, aí a gente fez um almoço, com a família, com os amigos, aí a gente conta que o momento do casamento de verdade, que a gente sentiu o peso, foi diante lá do juiz de paz no cartório, que ela fez aquele monte de pergunta burocrática, que você vai ensinar, aí você já assina tremendo a mucaramba, agora eu estou casando de verdade. Agora vai. É, mas foi tão bom que eu faria tudo de novo, tá sendo mágico, na verdade. Darlison, para a gente encerrar, falamos bastante de passado, agora eu queria falar um pouco de futuro. Onde é que você se vê no futuro? Onde é que você quer chegar? Ah, vamos lá. Eu falo até com a minha terapeuta, que eu sou um cara muito do presente, né, então assim, eu nem sofro de remorso e arrependimento daquelas pessoas que são presas no passado e nem sofro de ansiedade, que são as pessoas que se preocupam demais com o futuro. Então assim, eu sempre vivo um dia de cada vez. Então para mim, é hoje. E hoje é o quê? É eu me dedicar à minha família, como marido, como pai, ser responsável, embora eu seja padrasto, mas eu sou responsável pela educação. E você tem me tirado até em quantos anos? Cinco anos. É o meu xodó. Então assim, eu quero construir a minha família, no trabalho eu quero continuar me dedicando, como eu me dedico demais para o jornal, sabe, para fazer o jornal do jeito que as pessoas gostam de assistir, de mostrar quem eu sou de verdade, levar alegria para a vida das pessoas, seja pela internet, seja pela televisão. E eu acho que é isso, porque na minha vida toda foi assim, foi sem se preocupar com o amanhã, que eu cheguei no amanhã, sabe, fazendo o hoje com dedicação. Tem muita gente que pensa tanto, eu queria tanto ser isso, queria tanto estar não, que ele esquece de construir a base, de ir colocando os tijolinhos, os degraus para ele subir depois. Então é isso, eu quero continuar fazendo e eu acho que a vida vai tratar de me levar onde eu mereço estar e onde as pessoas vão precisar que eu esteja para ajudá-la de alguma maneira. É isso. Tomara que seja um lugar maravilhoso, que te faça muito feliz e realizado, porque você merece espalhar alegria, é uma coisa muito boa, como você mesmo disse, é uma missão, e é uma missão muito, muito digna e importante. Então, boa sorte para você, obrigadíssima por essa entrevista aqui no nosso Fundo do Baú, obrigada por mostrar essas suas recordações tão importantes e sentimentais para a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi muito prazeroso abrir o baú e compartilhar essas histórias com vocês, tá? Parabéns pelo seu trabalho, por dar oportunidade para as pessoas lembrarem que elas são realmente... Quem está assistindo, eu aconselho a fazer isso, abrir o seu baú e ver o tanto que você batalhou, o tanto que você trilhou, porque às vezes a gente acha que não merece o que a gente tem. Eu várias vezes penso isso, e graças a Deus tenho pessoas do meu lado, como é o caso da Marcela, que me puxam e falam assim, meu, olha o tanto que você batalhou para chegar até aqui. É quando a gente vê essas histórias que se fala, é, realmente, eu estou no lugar porque eu acho que eu mereço estar. Tá? Um beijo, estou sempre aqui, quando precisar contar mais histórias, pode contar comigo, e quem está assistindo, convido a me acompanhar de 8 às 10 da manhã em Rede Nacional, no Primeiro Impacto, no SBT, e a qualquer hora do dia ou da noite no Instagram, no TikTok, no Pai, nas redes sociais. Darlison Dutra, maravilha. Um grande beijo, meu querido, obrigado. Tchau. Gente, é isso aí, deixa o seu like aqui, eu nem pedi no meio da conversa, que foi tão boa, que eu até esqueci. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda aí nas suas redes sociais, manda para os amigos que gostam do Darlison, querem saber mais da vida dele, tá tudo aí para a gente espalhar para todo mundo. muito obrigada, inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo ou nova por aqui, e a gente se vê no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau. 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 Tchau.